É melhor você parar E vai dizer que sim Chegou a me encabular Acelera o meu coração Acho que eu vou chorar Se me disser que não É melhor você parar De me tratar assim De me olhar assim Isso só me faz pensar Que gosta de mim E vai dizer que sim Chegou a me encabular Acelera o meu coração Acho que eu vou chorar Se me disser que não Chegou a me encabular Acelera o meu coração Acho que eu vou chorar Se me disser que não O teu jeito tão formoso Tem a paz do azul do céu Os teus lados são tão lindos Deve ter sabor de mel Chegou a me encabular Acelera o meu coração Acho que eu vou chorar Acho que eu vou chorar Se me disser que não Tomaremos um casal Um casal tão lindo Um romance de invejar Alegria sempre nos seguindo Vendo a paz do céu Vendo a paz se eternizar Chegou a me encabular Acelera o meu coração Acelera o meu coração Acho que eu vou chorar Se me disser que não Se me disser que não leeva o meu coração Olha lá amanhã Formaremos um casal tão lindo Um romance de invejar Alegria sempre nos seguindo Vendo a paz se eternizar Chegou a me encabular Acelera o meu coração Acho que eu vou chorar Se me disser que não Chego a brincar, vou lá Acelera o meu coração Acho que eu vou chorar Se me disser que não Lá, 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 lá Lá, 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 Amém